Sinto que nem um dos dois é de um prazer, não pode jogar em mim Mas não gosta assim, ela não gosta A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra si, não consegue Mas se eu não estou assim, ela não me ama, mas eu não estou assim A gente se pega sem se apegar, mas a gente usa a cama só pra ser Se eu não estou assim, ela não me ama, mas a gente usa a cama só pra ser Se eu não estou assim, ela não me ama, mas a gente usa a cama só pra ser Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, mas a gente usa a cama só pra ser Se eu não estou assim, ela não me ama, mas eu não estou assim A gente se pega sem se apegar, mas a gente usa a cama só pra ser Se amar, se amar. 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 Se amar. Se amar, 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 se amar, se amar, se amar. Se amar, se amar, se amar, se amar. Se amar, se amar. Se amar, se amar. Vem comigo Vamos chamar essa Pra ver o filme lá em casa Mal sabia que a minha TV tá estragada Vou chamar é pra tomar um dia praça Mas depois o que eu fiz é mulher Pela nós perdirá Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão gata 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 Se você me disser a verdade Eu não tenho como eu te ajudar Na metade Diz assim, ó Se você me empreendeu entrar Ou se você quer colocar Te deixo livre Limita o viver Não vou ter que te esperar O coração vai sempre apesar E uma hora eu sempre vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o bem Aê! Faz aqui, ó Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Sei E quando me salva de todo o reino Oh, oh, oh Sei E quando perceber que eu não tô E que não vou deixar um amor Vai ter que me aceitar que é assim Oh, oh, oh Oh, oh Quem sabe essa que vem comigo assim, só quem sabe essa que vem comigo assim A pintura, a boca que eu tô amando, tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandeira rouba o coração, genial, que diz que ama, depois te esquece Chama lá pra te amar Assim, assim, é pra dançar Na porta de uma rodega, largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão No nome de um canto de ouro, jogando nesse cidadão Quem nunca sofreu por amor e chorou, e me atira o primeiro litrão Onde está meu amor, e aí, tá pendurado, a boca que eu tô amando Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandeira rouba o coração na cama, genial, que diz que ama, depois te esquece Tá pendurado, a boca que eu tô amando Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandeira rouba o coração na cama, genial, que diz que ama, depois te esquece Tá pendurado, a boca que eu tô amando Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandeira rouba o coração na cama, genial, que diz que ama, depois te esquece Essa é vida Obrigado gente, obrigado pelos aplausos Mais uma, mais uma pra vocês Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo o lado Choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Solta a voz, salva-los, conta comigo Oh, eu vou falar pro teu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o meu Se ela descobri, eu perdoei ela Se ela descobri, eu perdoei ela Eu vou falar do meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não dela Se ela te sofrer, eu perdoei Se ela te sofrer, eu perdoei Coisa linda, coisa boa Será que esse microfone chega lá embaixo? Dá pra dar uma passeada lá, Bruno? Só que tem que puxar agora então Uma música que todo mundo conhece, de verdade Vamos puxar o mandão, pode ser? Será que tem cantor aí pro meio? Sempre que eu saio andar no meio da galera Eu encontro um monte de cantor aí, viu? Tem, né? Ontem o nosso show foi lá em Itajá, Goiás A gente viajou a noite inteira Assim que acabou o show, a gente viajou o dia inteiro, né? O fim da noite, o dia inteiro Pra chegar aqui e encontrar um povo Que saiba cantar junto com a gente Isso eu já sei, vocês sabem Tô muito feliz em cantar pra vocês E vamos nessa aqui agora que eu quero ver Pode ir lá mesmo? Vamos, vamos Bora, 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 bora Chega aqui, chega aqui Você é minha luz e estrada Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Quem sabe bem comigo aí? Ama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você E aí, como é que é? Quem meu cérebro é tão demais Eu tenho que querer Pessoal do fundão aí, pode chegar Quem meu cérebro é tão demais Eu tenho que querer Solta a voz e conta comigo, vai! Ai, 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 ai Bora pra cima Vem comigo, vem comigo Quem sabe só que tá mais aí Um celular falando de um bar Bebe todas pra poder lidar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo, um do tome pra que me serem Foram um recorto e um beijo Sei que ela não perde o programa C Mas a mão é forte, não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar E aí, cara, mudou Completamente apaixonado Te amou, me diga por favor A barriga, não aguentei Você é essa, ninguém está aqui A saudade dela cheia de desejo E aí, cara, mudou Eu sou um beijo Eu sou um beijo A barriga, não tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Que eu tô, diga por favor A barriga, não sei o que fazer É essa, ninguém está aqui A saudade dela cheio de desejo Israela louca e torça a Deus 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 Talvez eu queira sufocar o teu sentimento Não consegui sintonizar o seu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixava sem você Será que eu nunca tenho tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que eu vivi me deixei levar Que eu nunca vou te amar Que eu nunca vou te amar Apesar de tudo que você ama e me faça o meu Deus Apesar de tudo que eu me deixei levar Apesar de tudo que eu me deixei levar Que eu nunca vou te amar Que eu nunca vou te amar Apesar de tudo que eu me deixei levar Apesar de tudo que eu me deixei levar Que eu nunca vou te amar Que eu nunca vou te amar É a paz É tão coraz Essa paixão É a fenda pau Me tira a paz Quais a confusão Chega pra mim Chega pra mim Chega pra mim Sabe o seu bem Que eu quero ser Que eu quero ser Que eu quero ser É sempre assim Sem avisar Me surpreende Sentindo As fotos Desenho De trás pra mim De trás pra mim Quando o seu ira Chega em mim De menos amar Vou quem daqui De mais pra mim Quando chega Chega em mim E me Statam pra mim É só Amém. 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 Pra garantir agora, hein? Bora, bora. Alô, São Carlos! Quem tá feliz é o Grito Aí! Agora ficou bonito demais. Eu não esperava, viu, gente? Que coisa linda contra vocês. Segura essa aqui então, assim, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL